Hoje, galera, estamos aqui para jogar a Mora da Aventura. Ah, jogar Minecraft, não é isso? Aham. É, a Mora da Aventura. Isso aí, mostra aí para a galerinha. É isso aqui. A Mora da Aventura, exatamente. Não esquece de... Deixa o like, se inscrever no canal. Ativa o sininho! Ativa o sininho! Deixa o like para me ajudar muito. É, é isso aí. Então vamos jogar? Vamos! É. Vai lá, filha. Então começa aí, vai. Vamos jogar então. Vamos jogar em qual modo? Criativo ou sobrevivente? Criativo? Então já é. Vamos botar aqui no modo fácil, né? Que é para você. Modo fácil. E carregar. Ok. 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 É, vamos lá. Modo criativo. 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 Então, como... Assim, filho, me explica aí. Como que é esse modo criativo? Eu não sei. Eu nunca joguei Minecraft. Minecraft. Não é muito maneiro, não. Não é muito maneiro, não. Ah, não é muito maneiro, não? É. É legal. Você nasce perto de bandeira, pode construir, perto de bandeira, de bandeira, de bandeira. Você tem qualquer coisa. Não é muito maneiro, não é muito maneiro. Ah, é? É. Então, é maneiro. Ih, Luna, que blocos são esses aí? É para... Esse bloco aqui, galera, é de redstone. Redstone? Ó, esse bloco vermelho. E esse amarelo é ferro, amarelo. É ferro. E esse daí, que tá no lado do ferro amarelo, é esmeralda. E esse daí, eu não sei, mas... Mas aquele que tá ali do outro lado, aquele brilhante, é lápis azul. Lápis azul? Aham. E também diamante. Diamante, né? Então, vamos lá. O que que tem nesse jogo aí? Mostra pro papai, assim, além disso aí que você acabou de mostrar. Porque o papai não sabe. Não sei. O papai não conhece. Assim, o que que tem de construção aí nesse jogo? Nesse jogo? Nada, ele é normal. Normal? Mas mostra lá, mostra lá no mapa lá. No todo lá, isso. Mostra lá. Caraca, tem umas casas lá em cima. Ah, eu quero falar. Que maneiro. Como que faz? Vai chegar lá. Ih, tu vai voando? Não. Tu voa aí? Igual a super-homem? Não. Caraca, que maneiro. Bem louco. Como é que desce? Hã? Vai que desce. Como é que desce? Eu lembro mais. Não lembra? É o cara que você tem que apertar, né? Ah, eu não lembro. Eu não sei. Aperta o botãozinho. Eu não sei. Aperta assim. Que botãozinho? Esse que mexe. O que mexe? Pra baixo? Não, aperta e afunda. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ih, olha lá. Tem vários lugares aqui que dá pra tu ir. Legal. Ó. Não tem essa bola aí que você tá mexendo? Acho que você apertar ela e desce. Eu acho que é isso. Ah, é? Então, vai lá, desce. Ah, desceu. Ih, desceu não. Desceu não. Desceu não. Mas aí, o que você vai fazer aí nesse jogo aí? Eu quero entrar aqui. Vai entrar, mas tem que arrumar uma porta. Isso é uma janela. Então, você vai entrar pela janela? Aham. Ih, tem uma tocha aí. Caraca. Aí, ó. Você tem uma escadinha. Sobe. Sobe nela. Sobe. Sobe nela, sobe nela. Subiu. Ah, subiu, viu? Eu voei. Voou? É verdade. Ah, tá. Ih, que maneiro. Ih, tem um baú ali. O que é aquele baú? Volta ali. Volta, volta, volta. É um baú isso aí? Ah, não. É um fogão, né? Ah, fornalha. Fornalha. Dá pra fazer comida aí? Uhum. Dá pra fazer. Bem legal, bem legal. Ih, esse é um sofá. Uau, que maneiro. Eu não sei que é isso. Não sabe? Aí, tem mais um lugarzinho pra subir ali. Aí, abre essa porta ali. A gente vai ver o cara. Ih, uau. Uau. Caramba, que maneiro. Legal. Né? É uma ponte. Uau. Agora, vem. Ih. Ih, sei lá. Ele dizia que era grade e prisão. Grade e prisão? Ah. Eita. Cadê? 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 Ih, ah, tá. Pensei que fosse alguém ali. Eu vi o bonequinho ali andando ali. Do lado. Eu falei. Ih, filha. Tem alguém aí embaixo. Isso aqui não. Mas, e aí? O que você tem que fazer aí? Eu posso fazer o quê? Ah, achei uma ilha. Uma ilha? Caraca. Vai assim devagar. Devagar mesmo? Aham. Tem como correr esse. É ali. Tem um bicho ali, ó. Ali, ó. É uma vaca? É um lobo? É desse ovelha. Ih, tem outro ali, ó. Ah, é ovelha. É ovelha? Mê, mê. Ah, tá. Ih, são três então. Ah, e tem um negócio ali preto ali. O que é que é que é? Um negócio preto. Ali, ó. Aí, na água, aí na água, na água. Isso, o que é isso? Ih, parece um gripe. Ih, caraca. É um gripe? É um zumbi, senhor. É um zumbi? É. É a salgade do mar? Ah, sei lá. Acho que ele tá chiqueando a cabeça. Tá saindo fogo na cabeça dele quando ele sai da água? Que isso? Que bicho estranho. É. Eu acho que é zumbi, porque ele queima. Ah, tá. Entendi. Ah, e é outra ovelha? Vaca. É vaca? Aham. Parece até que ela tá de roupa. Caraca. Caraca. Ih, e aí, e aí, você vai pra onde agora? Eu vou pra aquela ilha. Caraca! Caraca! Olha que lindo, amor. Caraca, que legal! Caraca. Uau. Uau. Que diferente. Bem legal. Que isso? É lava. Ah, é lava. Sai, sai, sai. Ih, viu, tio? Tinha, tinha um tchão que eu cheguei dentro, tu viu? O que é isso? Sei lá, passou por debaixo de você lá. Ah, não é não, é fogo, é fogo da lava. Entra lá, entra lá no local. Ih, não dá. Não sei. Eita, cuidado com a lava aí, cara. Eu não morro não. Aí, vai morrer, filho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Essa é indestrutível. Então é indestrutível? Sim. Que isso, hein? Eu fico agora, não tenho o coração meu. Tem não? Não. Ah, tá. E aí? Vai lá, sobe lá, sobe lá. Vê o que tem. Tem portas ali embaixo, ó. Tem portas. Aí, entra aí pra ver o que tem dentro. Será que tem alguém aí dentro? E tem um negócio ali, é um baú, sei lá. Aí, tem um negócio pra ver. Os jogadores podem cantar espadas, picaretas, machadas. Ué, sumiu. E aí, bota aí pra ler. Ó, é interface, feitiços que você pode usar para adicionar. Feitiços. Não dá pra ler, não. Então vai, vê outro local, então. Vê outro local. Deixa a porta fechada aí, pra quando alguém chegar, você, a pessoa não fala. Ih, entraram na minha casa, roubaram as coisas. Entendeu? Fecha a porta, fecha a porta. Isso. Tem outros, aí, ó, aí. Uma ovelha. Uma ovelha, é. Tem alguém aí dentro aí, não tem não? Acho que eu vi alguma coisa ali. Ih, tem cama. É cama? Ah, uma fornalha, cama. É uma fornalha? Ih, se coisa. Ah, tem duas portas. Mas tem uma coisa pra cima, não tem não? Parece uma escada, mas vai lá, vai lá. Vai lá, vamos procurar o que fazer nesse jogo. Ah, bem legal, né? Vamos lá, vamos procurar. Ah, não, você já foi. Não, eu quero mais de essas caixinhas. Ah, não, então vamos procurar uma coisa que tem que fazer. Ah, tem um baú ali, tem um baú ali, tem um baú. Aí, tem um baú ali. O que que tem? Não tem nada, tá vazio. Eu tenho um mapa aqui. Tem? Aham. Tu pegou? Aham. Deixa eu entrar aqui no inventário. No inventário. Hum, muito legal. Vai lá, vai lá, vamos lá. Vai fazer o que agora? O que é isso? Ih, o que é isso? É um porco verde? É um cachorro. Parece um porco alienígena. É até a bundinha rosa. Tu viu? Bundinha rosa. É. Negócio estranho. Olha lá. Mostra pra mamãe. Cadê? Oveira? Olha lá, olha lá. Viu? Parece um macaco. Não parece aquele macaco que é a bundinha rosa? Será que é um filhado de macaco com porco e gripe? Que bicho é o que ele aqui? Cruzamento. Oveira. Oveira. Nossa, ele tá morto. Tá não. Esse é outro, esse é outro. É oveira. Tem planta. Cogumelo. Cogumelo. É bom pegar cogumelo? Cogumelo? Não. Eu nunca aprendi a falar cogumelo. É cogumelo ou cogumelo? Cogumelo. Ah, é? Será que a mamãe sabe? Mamãe, é cogumelo ou cocomelo? Cogumelo. Ah, cogumelo. Rapaz, papai já tá velho, mas não sabe falar as coisas direito. Eu vou usar o meu mapa aqui. Ah, então beleza. Então é isso, né, filho? Então vamos conhecer mais o mapa aí e depois a gente vai fazer um outro vídeo, né? Sim. Pra gente poder postar aí no canal, né? Tchau. Então tchau, galerinha. Não esquece, hein? Se deixar o like e se inscrever no canal, que é o maior sininho. É! Tchau, tchau! 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 Tchau!